Acredito que eu, individualmente, seja a pessoa mais endividada com os vossos ensinamentos dentro da nossa comunidade. Já que desde a minha infância os vossos ceareiros me ajudaram me protegendo no crescimento espiritual, emocional, me ajudando a entender a vida descobrindo cedo a doutrina espírita. E eu tenho lutado para vencer a mim mesma a fim de que a doutrina seja um tanto mais conhecida e respeitada entre o nosso parâmetro de vida dentro dos nossos limites, dentro da comunidade em que vivemos. Talvez seja pouco esforço, mas a espiritualidade conhece as nossas limitações. como eu tenho sentido de perto a proteção espiritual dentro desse esforço reconhecido pelos mentores. Como temos amparo quando nós nos esforçamos para acertar? como os amigos espirituais reconhecem as nossas lutas para vencermos os nossos defeitos, para clarearem as nossas mentes a fim de que erremos menos. E é por isto, Jesus, que de vez em quando nós voltamos a este mesmo assunto para despertar aos nossos irmãos como se estivéssemos lendo uma página dos livros como se estivéssemos ouvindo a irmã Sheila, como se estivéssemos recebendo o estímulo de João de Freitas nas mensagens lúcidas, claras, amorosas, curativas, deste trabalhador amigo. São tantos os espíritos que nos ajudam a vencer a nossa pobreza de entendimento e nós sentimos necessidade de passar para os nossos irmãos as nossas experiências com os mentores espirituais, já que o mundo falha tanto, mestre, já que as criaturas negam os ensinamentos da vossa bondade e sabedoria, fazem segredo da vossa vontade quanto aos homens, quanto aos seres humanos que povoam a terra, já que as religiões se deixam materializar, o mundo espiritual amigo, prezados irmãos, esperam pelos trabalhadores espíritas. O mundo espiritual que dirige a comunidade que nos abraça espera pelo esforço de cada um de nós, já que não podem contar com os poderosos das religiões da terra. Os mentores querem ajudar a humanidade e não têm canais de comunicação na mensagem do amor, do trabalho digno, do respeito, da ética tão divulgada, da solidariedade, da palavra verdadeira que consola, que esclarece, que levanta o caído do caminho, a espiritualidade vem trabalhando para fazer dos espíritos reencarnados os trabalhadores leais do Cristo de Deus. Fazendo com que os trabalhadores que sofrem as injunções do mundo terreno, que compreendem a mensagem espiritual, saibam separar o joio do trigo e semeiem a boa semente para que o futuro seja melhor na colheita do bom alimento. A espiritualidade espera, então, por aqueles que mais entendem, que mais recebem, que já compreendem alguma coisa do além da terra, das coisas do mundo espiritual, dos poderes que ornam os espíritos engarnados, que fortalecem as emoções, essa inteligência poderosa que pode falar do céu à terra sem prejuízos do mundo terreno. E nós vemos sentindo essas dificuldades de ajudar, já que somos pequenos demais para isto, mas com uma vontade forte, com desejo premente de dar de graça o que de graça temos recebido dos mentores, trabalhadores de Jesus, toda a equipe de João de Freitas. Por isto, precisamos do perdão dos nossos irmãos pela repetição, pelas coisas que nos incomodam porque sabemos que dificultam o progresso do Espírito encarnado, são os defeitos que ainda impedem as nossas almas se decidirem para as coisas do Evangelho. Há uma dificuldade, tudo dificulta o Espírito para a realização das verdades de Deus que já lhe fez bem um dia. Eu tenho preocupação com isto, embora a minha pequenez é uma insolência minha dizer assim, mas muito será pedido, a quem muito recebeu repetimos. E como eu recebo? Dentro da minha consciência desde os nove anos de idade o amparo espiritual. Eu sinto necessidade de convidar os nossos irmãos a um trabalho íntimo, a um trabalho interior mais forte, mais poderoso, mais decisivo para cumprir a programação de Dr. Freitas e sempre com amor, com dedicação, com o progresso das emoções, não só a realização do trabalho junto à visão terrena, ao toque das mãos materiais, mas a emoção cristianizada, com o amor que transforma a palavra no remédio que cura, que alivia a dores com o convite para conhecer a nossa doutrina maravilhosa. É preciso a ação no bem para que sejamos ouvidos e respeitados. É preciso materializar este bem que nós temos na alma que é presente de Deus, este bem que nós temos na nossa cultura espiritual que é a mensagem espírita. É preciso que este bem seja materializado na nossa maneira de ser, de agir, de nos conduzir, de proceder, de falar. E assim, Jesus, amigo, nós queremos vos agradecer por aqui estarmos junto aos nossos irmãos e amigos, amigos da vossa doutrina, amigos deste trabalho, para vos agradecer, mas como pedintes que somos sempre. Aguardamos que o vosso amparo se multiplique, fortalecendo nossos espíritos para que melhor possamos conduzir a Boa Nova, essa parcela do vosso evangelho que entregaste aos nossos cuidados pelas mãos e pela bondade de João de Freitas. Abençoai esta equipe, Senhor. Abençoai os seus e os nossos familiares para que, se eles não nos entendem, que nós os entendamos e silenciemos a nossa palavra para mantermos a paz e aguardemos as respostas sublimes do vosso amor, da vossa sabedoria e que elas encontrem sempre nossos corações abertos para registrá-las, Senhor, para sentir os vossos desejos e para que tenhamos forças para vos obedecer. Ficai conosco. E nós queremos um dia lembrando o Mestre Jesus que é a razão da nossa alegria, da nossa força, embora toda a nossa fragilidade o mundo entende de uma forma tão diversa e tão adversa. Pai, tudo está consumado, em vossas mãos entrego meu Espírito. Foi assim que Jesus disse naqueles instantes últimos do Calvário e não como o povo diz Pai, se for possível afaste de mim este cálice. Jesus não disse isto. E nós na nossa pequenez sabemos que estaríamos fragilizados no sentimento e na convicção se disséssemos assim, Jesus, meu Deus, afaste de mim este problema. Ele nos ensina a pedir força para que vençamos o problema e não tire de nós essa dificuldade. Mas dai-me força, Senhor, para que essa dificuldade não me vença, mas com o vosso amparo nós a vençamos e continuemos de pé nos oferecendo para a vossa vontade, a fim de que ela se cumpra na terra assim como no céu. Então, Pai, tudo está consumado. Em vossas mãos entrego meu Espírito por as palavras de Jesus dizendo que estava cumprindo, estava cumprida a sua menção na terra. Meu Deus, amparai a todos nós e abençoai esta comunidade, abençoando a todos nós, agora e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Os homens de bem precisam se unir para que o Brasil volte ao trilho do progresso. Assim seja. Amém.